Um abraço especial também para os malucos que estão acampados ali atrás do copo Estão tomando gol com a gente desde oito horas da manhã, né? Aí eu vou contar uma piada pra vocês então O camarada entrou dentro do elevador, tinha comido uma puta feijoada assim, maluco Aí ele entrou dentro do elevador e ele é o Aladame, né? Aí ele foi, cara, ia afim de peidar, sacou? Ele foi e pá, soltou um maior peidão, né? Aí a mulher chegou e falou, pô cara, que isso? Não é que você solta o peito no elevador assim, lugar fechado e tudo mais Aí o cara chegou e falou assim, ah, Aladame, o negócio é o seguinte, eu não seguro o peito não, sacou? Eu tenho vontade, eu me deram mesmo Por quê? A senhora segura? Ela falou, ai, eu seguro o peito, aí então segura mais um e pá E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.